Música Leorai Cosme Francisco da Costa Freitas, Matias Sala e Isolamento, Veracruz, Afonho de Detetado, Covid-19 Saudoso Cosme Francisco da Costa Freitas, Socorro de Gureliu, durante Tinantolo, Hala Tratamento Regular e Hospital Nacional Guido Valdarres, Tamba Sofre, Moras Debetes, Notenção. Mais bem, a situação Covid-19, Família Llorifale, Saudoso Barralo Tratamento e Hospital Nacional, Nihema Imoro, Iha Uma Deite. Iha Lloran Sanuricentolo, Fulano Setembro, Iatuku Sanlure, Sinruacalan, Saudoso Sinti, Dada Isarasca, Nomear, Nune, Família Decidi, Lloris Saudoso, Rucine Residência Vemasi, Mãe Hospital Nacional, Rodireta na Assistência Médico, Nossu Pmetemos, Bateste Terrestreio, Nhe Bnei Resultado Positivo Covid-19. Nunei Profesional Saudicira, coordena o Família, Transfere Saudoso, Ba Isolamento Veracruz, Rodirela Tratamento, Ba Covid. Rafa Lloran Tolu, Iha Isolamento Veracruz, Iha Lloran Sanuricentolo, Fulano Setembro, Saudoso, Hakoto Is. O Anus Saudoso, Sidoni da Costa Freita, Satetan, Família, Selure Saudoso, Ba Halot, Iha Neacnuo, Vemasi. am, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e o que eu sou a família. Nós somos morrer e sempre nos vítimas. Agora, é triste porque nós somos. Quando nós nos vítimas, nós nos vítimas com nós, nós nos conseguimos fazer a veracruz. Nós nos vamos fazer isso. Nós nos vítimas, nós nos vítimas, nós nos vítimas, Eu não vou fazer mais resistência, é uma pessoa que é feliz, é uma pessoa que não tem uma honra para viver com a família. Agora, a pessoa que tem uma vida de uma família, você tem uma família que não tem como se desculpem, mas o que você não tem como se desculpem para viver com a família. O que o povo disse, é que a gente teve de estar juntos. A gente teve um medo. Quando a gente mora, a gente teve uma mulher. E a gente teve uma mulher. A gente teve um filho que se a gente teve. A gente teve um homem. E a gente teve um homem. A gente teve um homem. A gente teve um homem. O secretário do Conselho do município de Bocão, Manuel da Costa, é que a família concorda também com o Conselho de Veteranos ter a família na decisão de Bocão e Bocão. A família na decisão de Bocão e Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão e Bocão. A família na decisão de Bocão e Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão e Bocão. A família na decisão de Bocão e Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão e Bocão e Bocão. A família na decisão de Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão e Bocão. A família na decisão de Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão e Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão. Por isso, a família na decisão de Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão e Bocão foi a decisão de Bocão. Eu sou uma pessoa que me ameaçou, e eu sou uma pessoa que me ameaçou, e eu me ameaçou. Eu me ameaçou durante o serviço de morto, em 1980. Em 1980, eu fui em perigo, eu fui em captura de Siria, mas eu fui em casa. E oitenta e dois capturas, oitenta e oitenta, desculpa, oitenta. A gente tem que fazer o grupo, o grupo da André Desa. A gente tem que fazer o grupo, o grupo da André Desa. Muitas morres e a Lorong Walu, fulano novembro, Tinan Rionida, Atucia, Hatnulú Resinghat. O anjo se lhe do Domingos Francisco da Costa Freitas, Rodona, Zona Soares. Saudoso no dar o Ambadatoluk, Rússimao Alin, na Insenlú Resinghen. E a tempo portugues, saudoso haçai primeira classe, na segunda classe, e a Dili, na terceira classe, e a missão Bocão. E a administração portuguesa, saudoso no dar técnico, com a máquina, a Raham Fatuk, e a campo aviação, aeroporto Bocão, no sai lirai, e a tine Rionida, Atucia, hitunulresing rua, e a Rionida, Atucia, hitunulresing lima. E a tempo resistência, saudoso kosmefreitas, hamutukhonia maluxira, e a tan captura, husi UDT, e a golpe, hodi castigo, e a posto vem a si, e a Lorong Sanurresing Ida, fulano gosto, tine Rionida, Atucia, hitunulresing lima. Husi dezembro, tine Rionida, Atucia, hitunulresing lima, e a Rionida, atucia, hitunulresing sia, desloca Bailaran, tamba invasão indonesia, nuda responsável, bapovu nebe, halibur, e a Baraka Okos, e a zona, waimori. Saudoso mosai, ativista, Fretelin, Hougrao 3, e a organização, comitê central, Fretelin, nebe comanda, husi saudoso, Arthur da Costa Belo. Ia tine Rionida, atucia, hitunulresing lima, tootine Rionida, atucia, hitunulresing walu, saudoso ativo, e a frente, clandestina, nuda responsável, aldeia Hougrao 3, e a organização, comitê central, Fretelin. Ia tine Rionida, atucia, senulresing walu, tootine Rionida, atucia, senulresing sia, nuda secretário, zona vemasi, Hougrao 2, CNRT, no sai representante, povo, e a parlamento, indonesia, KDPR, e a Baukau. Ia tine Pugunan, saudoso kosme freitas, reforma, husiqnar sirahoto, hodisai, cidadão, nebediak, no moris, nuda agricultor. Ia tine Rionida, atucia, condecoração, Nicololo Batu, grau 2, o total participação, 15, 19 anos. Sadozumate, husiqhela, niacaben, Albertina de Fatima, o oangma, insanulresing hat, fetotolu, nomane, insanulresing idam. Lamberto da Silva, ZMN. 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 ZMN.